Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Repetindo, não vem Parceiro, chão de apiado, parceiro, raiz, salva, desculpa aí, vai Hoje a dor de mim é mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas que que vai passar, eu só quero estar de tempo São cinco horas da manhã, eu perto do plano do mundo do bar Pedindo uma cerveja e siga-os pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu serbante mudou E num sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, o som do meu cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje a dor de mim é mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas que que vai passar, eu só quero estar de tempo São cinco horas da manhã, eu perto do plano do mundo do bar Pedindo uma cerveja e siga-os pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu serbante mudou E num sinal parado, a cabeça voando E num sinal parado, a cabeça voando Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou E não se na parada, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E não se na parada, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela 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 Isto é uma ferramenta de esfolamento Eu vou pensando nela 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?